Bom dia, vamos porque vamos conhecer a nossa próxima convidada para nos trazer boa música. Vamos conhecer a Leonor Quintal. Bem-vinda, Leonor. Obrigada. Está tudo bem? Sim. Pois bem, Carolina. Leonor, olha, eu estava ali com a Carolina e continuo a chamar a Carolina. Leonor, sei que estás no oitavo ano, não é? Como é que está a correr este ano letivo? Bem. Já está na reta final? Sim. Este ano não tens de fazer exames... Tenho. Tens? Provas. Ao oitavo ano já fazem... Provas da frição. Já estou um bocadinho perdida nisso. Provas da frição. E preparada para isso? E como é que tu consegues conjugar aqui esta tua paixão pela música? Ou é o teu escape, na verdade? Sim. Praticamente, sim. É uma forma de tu poderes relaxar e extravasar as tuas emoções? O que é que tu costumas mais... O que tu ouves é o que tu costumas cantar? Não. Não? É exatamente o contrário. Então porquê? Curioso. Porque eu acho que talvez o meu estilo a cantar não é o mesmo que eu... das músicas que eu ouço. Então eu acabo por cantar músicas de outros géneros e assim. Então diz-me uma coisa. Tu adaptas as músicas que tu cantas para o teu timbro vocal? Sim. Ah, bom. Mas tens acompanhamento então? Tenho. O que é que tu está a acompanhar? A minha professora de canto, a professora Irina. E já tu... Há quanto tempo já estás a aprender? Há mais ou menos dois anos, sim. E tu notas diferença a partir do momento que tens as aulas para a tua performance agora? Uhum. E achas que a tua ambição é simplesmente continuares a cantar porque gostas ou tu gostarias de enverdar para o mundo da música, se calhar compor? Talvez. E nessa onda, há algum registro que tu te identifiques mais na área daquilo que é escrito na composição? Não. Falar da vida ou falar de coisas que nunca aconteceram ou que vivências pessoais? Não, eu não tenho muita preferência nessa parte. Eu gosto na geral. Pois bem, olha, Leonora, obrigada por cá estares. Obrigada. E divertes-te neste programa. Está bem? Obrigada. É então, Leonor, a nossa convidada para o dia de hoje, no que toca a nossa proposta musical do Madeira Viva desta segunda-feira, com o seu primeiro tema, Valerie, é Leonor Quintal. Well, sometimes I go out by myself, and I look across the water, and I think of all the things, what you're doing, and in my head I've been a picture, and I think of all the things, what you're doing, and in my head I've been a picture. Well, my body's been the best, and I miss your ginger hair, and the way you like to dress, why won't you come on over, stop making a fool out of me, why won't you come on over, Valerie, oh Valerie, oh Valerie, oh Valerie, did you have to go to jail, did you have to go to jail, put your housing up for sale, did you get a good lawyer, hope you didn't catch it, hope you found the right man who'll fix it for you, are you shopping anywhere, change the color of your hair, are you busy? You didn't have to pay that fine, but you were dodging all the time, I used to dizzy, cause since I've come on home, well my body's been a mess, and I miss your ginger hair, and the way you like to dress, why won't you come on over, stop making a fool out of me, I want you to come on over, stop making a fool out of me, oh Valerie, oh valerie, oh valerie, oh valerie, oh valerie, oh valerie, oh valerie. And I think of all the things What you doing And in my head I paint a picture Cause since I've come home Well my body's been a mess And I miss your ginger hair And the way you like to dress Why won't you come on over Stop making a fool out of me Why won't you come on over Valerie Oh Valerie Oh Valerie Oh Valerie Ooh Valerie Valerie Why don't you come on over Oh Valerie Oh Valerie Why don't you come on over Valerie Oh Valerie Wait I click Bye 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 Amém